Apesar da pressão dos agentes penitenciários, o projeto de lei que autoriza esses profissionais portar arma de fogo fora de serviço não foi votado esta semana pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Com a modificação da proposta no Estatuto do Desarmamento, os agentes de segurança poderão ter direito de portar arma de fogo particular ou fornecida pela instituição onde trabalham, a qualquer tempo e em qualquer ponto do território nacional. Atualmente, essa permissão é limitada a poucas categorias e em alguns estados brasileiros, como o Acre. No Acre, o entendimento do governo estadual é que nós podemos portar arma de serviço devidamente regulamentado em dois requisitos, capacidade técnica e aptidão psicológica. Então, o SINDAP está prestando aqui solidariedade aos demais estados onde existe essa divergência de não portar arma e também a nossa Federação Nacional do Sistema Penitenciário. A pedido da senadora Narita, o projeto também será amplamente discutido pela Comissão de Direitos Humanos. O adiamento da votação causou a revolta dos agentes penitenciários. O requerimento da senadora Narita para que ele seja aprovado ou seja rejeitado em plenário. Se rejeitado em plenário, a matéria volta à Comissão do Conselho de Justiça. Sou totalmente solidária à atuação dos policiais, dos agentes penitenciários. E faz um trabalho altamente desgastante, perigoso. Então, eu considero justa a reivindicação que eles fazem. Eu tenho esse direito, como parlamentar, de aprofundar esse tema. A possibilidade de fazer esse debate, inclusive com a presença dos agentes penitenciários. Os agentes penitenciários começam a contar a partir de hoje. Morreremos muito, mas morreremos e depositaremos. A senadora Ana Rita, que se diz defensora de direitos humanos. Se em 90 dias não tivermos a resposta imediata, não haverá a Copa do Mundo sem uma greve nacional no sistema penitenciário, nem Olimpíadas. Porque se não temos segurança, não daremos segurança a ninguém. Muito obrigado. Se aprovada na CCJ e agora na Comissão de Direitos Humanos, a proposta seguirá para sanção presidencial, porque tramita em decisão terminativa. A maioria dos senadores da CCJ entende que esses servidores, pelas características de suas atividades, vivem em situação de perigo constante. Se o policial civil, o policial militar pode andar armado, eu entendo que o nosso policial, o nosso agente penitenciário, ele também pode fazer o uso da arma. Segundo a estatística, mais de 2 mil agentes penitenciários morreram num espaço de 5 anos, dentro e fora dos presídios, nas periferias e nos centros urbanos das cidades brasileiras.